Oi, gente! Aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês sejam todos muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. Bora para mais um vídeo, mas antes eu peço para você deixar o seu like e se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Se for a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. O meu nome é Sandra, você está no canal Cada Nariz Uma Sentença e eu já deixo convite para você assistir mais vídeos. Se você gostar, não deixe de se inscrever. Inscrição, like, comentário, compartilhamento de vídeo ajuda muito. Eu agradeço a todos vocês e se você não curte esse tema, também não tem problema. Eu deixo passando cardzinhos aí durante o vídeo. É só você clicar, você vai ser direcionado para um novo vídeo, com um novo tema e aí com certeza você vai gostar, tá bom? Então, fique à vontade, seja muito bem-vindo, divirta-se e bora lá para mais um vídeo por aqui. E hoje eu trago para vocês aí uma pequena seleção de perfumes que eu paguei um preço bem acessível, tá um preço baixo e para mim valeram super a pena, tá? Quase todos eles me lembram alguns importados, eu vou contar para vocês, com exceção de um, que é o primeiro que eu vou trazer para vocês. Paguei barato nesse perfume e foi uma surpresa, muito, muito positiva, tá? Então, o primeiro é o Sim da Davene. Já falei sobre esse perfume aqui no canal e assim, eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre ele, porque é um perfume que não é conhecido, as pessoas não falam sobre esse perfume, porque a Davene, ela é conhecida pelo seu leite de aveia, né? Alguns hidratantes, mas a parte de perfumaria não é tão difundida, as pessoas não conhecem tanto. Eu estive lá no site para comprar um determinado perfume e acabei trazendo esse que era lançamento, e se foi lá no final de 2022, se eu não me engano, tá? E, gente, que apaixonante, tá? Esse é o Sim por Femme, tem o Sim masculino também, tá? Esse perfume tem muita maçã vermelha, uma maçã doce, suculenta, caramelizada, sabe? Aquele perfume que vem com essa maçã deliciosa. Ele fica atalcadinho na minha pele, é um perfume mais sensual, ele traz esse toque adocicado, sensual, mas ele não é aquele doce enjoativo, doce gourmand, que traz a maçã do amor, daquela forma gourmand, que dá vontade de comer, não. Aqui ele tá mais sensual, é um perfume que eu achei incrível e, pra mim, compensou muito, porque, na época, gente, eu paguei super baratinho. Eu confesso pra vocês que eu não sei o preço dele hoje, fechado, mas, se vocês puderem, esperem aí uma promoção da Davene, Black Friday, esse tipo de promoção, pra comprar esse perfume, porque vale muito a pena. Pra quem gosta de perfumes mais adocicados, mais sensuais, com esse toque levemente atalcado, trazendo a maçã, uma maçã bem carnal, você vai gostar desse perfume, tá? Eu não acho ele parecido com nenhum importado que eu tenha, tá? E esse aqui é o único que eu não acho parecido com nenhum importado, por isso que eu mostrei ele primeiro pra vocês. Mas ele é delicioso, gente, delicioso. Vai agradar aí o pessoal que gosta desses perfumes florais frutados adocicados, tá? Então, o sim, eu paguei algo em torno de quarenta e poucos reais nele, tá? Isso lá na promoção. Hoje, a data desse vídeo aqui, eu já não sei o quanto ele tá, porque já tem bastante tempo que eu comprei, tá? Já tem aí dois anos, é, quase dois anos que eu comprei esse perfume. Então, está aqui sim por fêmea pra vocês. Paguei muito barato e valeu muito a pena. O outro que eu também paguei barato, paguei algo em torno de sessenta e pouquinho, foi esse aqui, o Lude, gente, Lude Pantera da Ludmilla. Esse perfume, ele é muito parecido com o Si, tá? Si de Giorgio Armani. Eu amo Si e não tenho. É um perfume que eu não tenho. Eu acho um pouco caro. Toda vez que eu vou ver lá, o de trinta ml na promoção, custa quase quatrocentos reais. Mas, eu acho muito caro, eu acabo não pegando, tá? Acabo abrindo mão e não pegando. E esse perfume, ele lembra bastante o Si, tá, gente? Bastante. Algumas pessoas dizem que ele lembra mais aquele Si, que é do frasco preto. Eu confesso que eu não conheço, mas eu achei ele bem na vibe do Si tradicional, que é o que eu conheço e que eu uso, enfim, flaconete e tal, essas coisas. Então, assim, esse aqui eu achei que valeu super a pena, tá? Porque ele tem um preço baixo. Ele teve aí um desempenho que não foi assim, nossa, que desempenho maravilhoso. Mas, assim, pelo preço que eu paguei, super valeu a pena. Então, pra mim, compensou, tá? Tem o cheiro de um perfume que eu gosto. Tem um valor super baixinho. E apesar do desempenho não ser aqueles maravilhosos, eu, mesmo assim, acho que ainda compensa. Porque é um importado que eu não tenho, tá? Então, se você gosta do Si, provavelmente você vai gostar do Lud Pantera, aí da Ludmilla, tá? Esse perfume aqui da Davene, gente, o Sim, é um perfume que fixou demais na minha pele, tá? Fixou muito. Então, ele compensou em todos os quesitos, né? Tanto em fragrância, como valor, como desempenho também, tá? Esses aqui que eu vou mostrar agora, vou mostrar pra vocês dois, tá? Esses dois aqui é da mesma linha de uma marca. E eu acho que os dois valem muito a pena. Então, eu vou mostrar pra vocês os dois. E o primeiro é o Imari Eclipse, da Avon, da linha Imari. Essa linha, gente, é uma linha bem barata, tá? Tá sempre na promoção lá na Avon. O Imari Eclipse, gente, ele me lembra muito a pegada do Coco Mademoiselle. Aquela pegada que nós temos com o Luna, da Natura, inclusive, tá? Não é idêntico. Cada um, cada perfume que é, que tem a mesma proposta olfativa, tem a sua própria peculiaridade, tá? Então, cada perfume é diferente, independente se tem uma mesma proposta. Ele me lembra bastante o Luna, mas o Luna eu acho mais fresco, um floral mais fresco. E aqui, eu acho que eu sinto até um pouco mais o patchouli. Mas não é um patchouli terroso, aquele patchouli invasivo. Não é. Pra mim, ele é muito confortável. Eu gosto muito dessa linha, porque essa linha, além de ser uma linha mais em conta, é uma linha que, na minha pele, fixa muito bem. A gente sempre fala sobre fixação por aqui. Fixação depende muito da pele. Então, tem perfume que vai fixar na minha e não vai fixar na sua. Outros fixam na sua e não vão fixar na minha. Então, tem que ser testado. Esse perfume, você não vai perder muito se você testar. Ele é um perfume barato. Então, compensa, o cheiro é muito bom, porque tem essa proposta Coco Mademoiselle, proposta do Luna. E o preço é muito acessível. E ele, na minha pele, pelo menos, tem um desempenho muito bom. É super versátil. Por isso que eu escolhi trazer esse daqui. Porque ele é muito versátil. Você consegue utilizar em qualquer momento. A linha Mari sempre trouxe perfumes um pouco mais densos, um pouco mais noturnos, assim, na minha opinião. Sempre com alguma nota um pouco mais encorpada. E esse aqui veio mais chipre, mais elegante e mais versátil mesmo, tá? Pra você estar usando mesmo sem problema, sem dó. Tá? Então, Imari Eclipse, eu amei esse perfume aqui. E ele não é mais o meu preferido da linha. Ele era. Mas ele não é mais, por quê? Porque eu conheci recentemente o Imari Queen, que tá aqui na minha mão. Esse aqui, gente, foi o último lançamento da linha Imari. Eu trouxe resenha pra vocês. Conversei com vocês sobre esse perfume. E ele me encantou, tá? É um perfume que, pra mim, é super diferenciado. Mas ele me lembrou algumas propostas olfativas. No entanto, ele não é igual nenhum deles. Então, pra tentar dar uma ideia pra vocês de fragrância, eu mostrei pra vocês o La Petite Rob Noir. O La Petite Rob Noir é um perfume que vem com muita cereja, tem um toque floral atalcado e é um floral frutado, na minha opinião. Então, aqui, eu sinto a Amora. Então, assim, a fruta é diferente, tá? Ele também tem um floral atalcado. E no fundo, esse aqui, tem o Patchouli. Então, aqui, é uma pegada um pouco mais chiprada do que lá no La Petite. O La Petite, pra mim, não é chiprada. Eu não sinto o Patchouli no La Petite, tá? Então, são perfumes diferentes. Mas, ele me lembrou, em alguns pontos, é aquela pegada do frutado junto com aquele floral atalcado. Então, eu mostrei essa semelhança no meu olfato pra vocês. Um outro perfume que eu também acho que ele lembra um pouco, é aquele perfume da própria Casa do Boticário, né? Aí já não é importado, mas o Elize Blanc. O estilo do Elize Blanc, mas lá no Elize também. Lá no Elize, eu sinto frutas amarelas. É outra fragrância, tá, gente? Mas a mesma pegada, aquela mesma proposta floral, atalcada, muito agradável mesmo ao olfato. Então, esse perfume aqui, ele também me lembrou um pouco algumas nuances de outros. No entanto, diferente de todos. Pra mim, ele poderia ser um perfume da linha Luna, por exemplo. Ia ficar perfeito na linha Luna, tá? Pra mim, porque eu sinto o Patchouli, eu sinto o atalcado. E essa pegada frutada, leve, uma pegada frutada mais alegre, nada muito picante. Nada daquelas notas mais diferenciadas que a Natura coloca, né? Então, assim, eu amei, tá, gente? Amei. Tem resenha disponível pra vocês no canal. Lá eu falo das notas, faço comparação, falo do desempenho, falo tudo pra vocês. Então, se vocês quiserem detalhes, mas conheçam. Porque esse perfume aqui, ele é barato. Se você comprar na promoção, ele é bem barato, tá? Então, fica a dica pra vocês aí. E Marie Queen, dos últimos lançamentos que eu andei sentindo, foi o que eu mais gostei. Por incrível que pareça, tá? E ele virou o meu preferido da linha, tá? Se bobear, dá a Avon, né? Porque a Avon andou descontinuando meus preferidos aí. Então, eu vou ser obrigada a preferir alguns outros. Esse daqui, com certeza, é um dos, tá? E aí, trouxe um também que eu paguei um preço bem barato. E assim, gente, que impressionante. Eu fiquei impressionada. Foi uma surpresa muito positiva da Jequiti. Eu trago pra vocês aí o Desiree Elegance. Gente, que perfume diferenciado também, tá? Esse perfume aqui, pra quem gosta, ele me lembrou o... Ai, Very Good Girl Glam, tá? Por que o Very Good Girl Glam? O Very Good Girl também é bem parecido. Só que o Glam, ele é um pouco mais leve. Um pouco mais delicado. Um pouco mais... Um pouco menos doce. Então, esse daqui me lembrou mais o Glam do que o Very Good Girl. Mas, gente, se você quer conhecer um pouquinho do Very Good Girl, quer sentir um pouquinho a vibe dele, conheçam esse perfume aqui. Que você não vai sentir a mesma fragrância, tá? Não é exatamente a mesma fragrância. Mas você vai ter uma ideia do que é o Very Good Girl, do que é o Very Good Girl Glam, tá? Porque eles são bem parecidos. Gente, comprei esse perfume. Tava na promoção. Paguei um valor bem em conta. E assim, fiquei apaixonada. Acho que vale muito a pena. Fiz desenha. Ele teve um bom desempenho. Então, assim, olha, conheçam, tá? Se você gosta daquele perfume de Carolina Herrera, se você não tem como estar colocando agora o seu dinheirinho lá, porque a gente sabe, é um perfume caro, conheçam o Desirelegance. Nas casas de perfumaria nacionais, tá? Como Boticário, Natura e tal, ainda não lançaram nenhum parecido. Esse aqui foi o primeiro aí. A gente saiu na frente lançando um perfume que lembra a pegada do Very Good Girl, tá? Então, pra vocês aí, o Desirelegance. Talvez vocês encontrem em casas de contratipos, né? Essas casas que a gente sabe que fazem contratipos. Mas nas casas de perfumaria aí, nacionais mesmo, você vai encontrar só na Jequiti um perfume que lembre bastante o Very Good Girl e o Very Good Girl Glam, tá bom? Muito bem. Agora, gente, eu vou mostrar três perfumes pra vocês de uma mesma linha, que eu também paguei muito barato, lembram perfumes importados, e pra mim compensou muito o custo-benefício. Quando eu comprei, já faz um tempo também, assim como eu falei do Cinda, da Vene, a mesma coisa agora. Quando eu comprei, comprei numa Black Friday, e paguei algo em torno de 30 e poucos reais em cada um desses, tá? Foi menos de 40 reais. E, assim, pra mim, valeu muito, muito a pena. Então, o primeiro que eu vou trazer pra vocês é esse aqui, ó. Juliana Paz Glam. Sempre trago esse perfume, sempre falo pra vocês. Ele lembra muito Lady Million, de Paco Rabanne. Paguei super barato, eu sinto a flor de laranjeira, sinto a pegada do mel. É um perfume incrível. Ele não teve um grande desempenho na minha pele, mas pelo preço que eu paguei, gente, 35 reais na época, valeu muito, muito, mas muito a pena, tá? Não me arrependi em nada. Ele fixa aí algo em torno, sei lá, de 5 horas na minha pele. Preciso testar de novo, porque como eu disse, faz bastante tempo que eu comprei, e como eu testo muito perfume, eu acabo deixando os meus perfumes ali, paradinho. Então, tem um tempo que eu não uso esse perfume aqui. Mesmo porque a gente tava no calor, como ele é um perfume doce, com mel e tal, eu acabo deixando de lado. Mas assim, gente, ele é uma delícia. Que fragrância gostosa, num preço super aí acessível pra maioria das pessoas, tá? Você consegue comprar. Então, pesquisem. Quando você for comprar esse perfume, pesquisa bastante. Antigamente ele era vendido através da Jecti. Agora você encontra ele aí nas plataformas de venda de perfume. Então, pesquisa bastante pra você pagar um preço bem legal nele. E nessa época de promoções, ele sempre vem promocionado. Então, é bem legal a gente esperar também pra estar comprando. Mas eu acho que vale super a pena, porque aí por 5 horas, mais ou menos, de fixação que tinha na época, valeu R$35, tá, gente? Então, Juliana Paz Glam, apaixonada. Dos 3, é o que eu mais gosto. Os 3 que eu vou mostrar, os 3 da Juliana Paz. Esse é o que eu mais gosto. O meu segundo preferido aí, é esse. O Juliana Paz Rouge. Esse aqui, gente, me lembra bastante o Classic, tá? Classic de Jean Paul Gaultier. Parece demais. Demais, gente. Demais, demais, demais. Se você gosta do Classic, você vai amar o Juliana Paz Rouge, tá? Ele tem muita flor de laranjeira. Muita flor de laranjeira. Diferente ali, onde eu sinto mel, aqui eu sinto um pouquinho de baunilha. Mas é leve, ele é adocicado. A própria flor de laranjeira vem doce e mais um toque de baunilha nele. Então, ele vem adocicado. Me lembrou bastante o Classic. O meu é o Classic EDP, tá? Lembrou bastante o meu Classic EDP. Agora, sim, se você gosta dessa vibe Classic, você vai gostar desse daqui, tá? Então, é perfeito. Também paguei R$35, R$38, alguma coisa assim. E vale super a pena. Também tem uma fixação aí em torno de 5 horas, mais ou menos, na minha pele. Também faz tempo que eu não uso. Vou ter que testar de novo. Quando eu usar, eu trago sempre nos usados da semana. Aí lá, eu vou mostrando pra vocês as diferenças do perfume, de quando eu comprei e de agora que eu tô usando. Porque aí eu vou atualizando. Melhorou? Não melhorou? Como é que tá, né? Se tá diferente? Se eu tô sentindo alguma outra nota que eu não sentia antes. Gente, isso acontece muito. O perfume, ele vai macerando. Ele vai mudando. Ele pode fixar mais na sua pele. Pode aparecer notas que você não sentia. Então, não é uma equação exata, sabe? O perfume, eu borrifei uma vez. Senti isso, isso, isso. É só isso que eu vou sentir pro resto da vida. Nem sempre, tá? Ah, borrifei. Fixou 3 horas. Então, vai ser isso pro resto da vida. Nem sempre. Então, realmente, eu vou fazendo os usados da semana e atualizando vocês aí de quanto que tá, se mudou, se não mudou, o que eu tô sentindo, o que eu não tô. porque muda. A gente muda, o perfume muda. Então, é legal fazer esses vídeos. Esse aqui, faz um tempinho que eu não uso. De quando eu usei, umas 5 horas aí na minha pele, mais ou menos, e lembra bastante o Classic, tá bom? Então, tá aqui o Juliana Paz Rouge. Gente, esses 3 perfumes da Juliana Paz me encantaram. Acho que compensa muito, tá? O último que eu trago pra vocês, Juliana Paz Deluxe. Foi o último que eu comprei. Esse aqui, eu não lembro muito bem o preço, foi 40 reais alguma, mas todos eles foram baratinhos, tá? E esse aqui é o mais intenso, mais intenso deles. Me lembrou algo do Angel, tá? Ele não é exatamente igual, mas sim, me lembrou o Angel. Então, você vai ter aqui um Lady Million, um Classic e um Angel, tá? Por 40 reais. hoje eu não sei, mas foi o que eu paguei, então pra mim compensou muito. Por isso que eu tô falando pra vocês, esperem as promoções e deem uma pesquisada. Se esses perfumes interessarem pra vocês, esperem e quando chegar as promoções, pesquisem, porque esses perfumes costumam entrar em promoção, tá? Então, pesquisa. Hoje em dia, ele deve estar sendo vendido por 100, 100 e pouco. há dois anos atrás, eu paguei 35 reais na promoção, tá? Então, esperem entrar na promoção que talvez esse 100 e pouco abaixe aí pra 60, 70 reais. Então, realmente, compensa demais, tá? Eu acho incrível. Esse perfume também é muito bom, só que pra mim, dos três, ele é o que menos me agrada, porque ele é o que tem a proposta do Angel. Angel, esse perfume que eu não tenho, quem acompanha o canal sabe? Eu não tenho esse perfume, mas eu conheço bastante esse cheiro, tá? E ele lembra bastante. O Angel me incomoda um pouco, o Patchouli, aquela pegada mais doce que ele tem também e tal, me incomoda um pouco. Aqui eu não sinto isso. Então, o Patchouli que ele tem aqui tá muito mais leve, então tá mais fácil de agradar. Os três perfumes aqui estão um pouco mais leves do que os seus inspiradores. então, se você não curte o Angel, talvez você goste desse perfume porque ele tá mais leve, mas você tem que gostar pelo menos da proposta, tá? Se você não gostar da proposta, aí não adianta. Mas assim, mais leve, mais lembra o Angel com certeza, tá? Então, o Juliana Paz Deluxe aí é o último que eu comprei. Gente, todos esses comprei aí com um precinho muito baixo e valeram super, super, super a pena. eu gosto de todos eles, tá? De todos. Aqueles que vocês tiverem oportunidade de conhecer, conheçam, tá? Não tô dizendo, pelo amor de Deus, não tô dizendo pra vocês comprarem, mas se vocês tiverem oportunidade de conhecer, conhece alguém que tenha, sabe? Viu alguma mostrinha e tal? Vai lá e sinta, porque realmente pode ser que vocês gostem. ou se vocês encontrarem promoções como essa que eu encontrei, vale bastante a pena, tá? Se vocês gostarem aí dessas propostas que eu fiz comparação aqui pra vocês, tá? Vale, vale muito a pena, tá bom? Então, gente, foi isso. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se você gostou ou ficou até aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixa aí nos comentários se você conhece algum desses, se você gosta, se você não gosta, se não faz a sua proposta olfativa preferida aí, conta tudo pra mim que eu quero saber, tá bom? Do mais, eu agradeço a companhia de vocês até aqui e espero você no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um grande beijo no coração de cada um de vocês e até lá. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!